Na região Nordeste Mineira, um rapaz de 22 anos foi flagrado quebrando o vidro de um veículo e furtando uma bolsa que foi deixada pelo motorista no banco dianteiro. A ação criminosa foi registrada em uma avenida do bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone. Eu converso agora com o Fantone Pesso, que tem todos os detalhes desse furto Fantone. Essa avenida aí no bairro Manuel Pimenta é uma avenida bastante movimentada, né Fantone? Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Foram 30 segundos, Saulo. Presta bem atenção. O cidadão vem pela calçada, já visualizou o veículo. Em determinado momento ele até sai fora do ângulo da câmera e dá-se a impressão de que não teria nada a ver com a situação, mas daqui a pouco ele volta e rapidamente, com a utilização de uma pedra, ele quebra o vidro dianteiro direito do veículo e furta uma bolsa que estava em cima do banco dianteiro direito. Em seguida ele foge e uma funcionária do estabelecimento, uma pessoa que estava próxima, percebeu a situação, acionou o proprietário do veículo e quando ele chegou, aí já não tinha mais nada. Fazer isso o quê? Correr atrás, ele acionou a polícia militar. O detalhe é que a bolsa que foi tirada desse veículo, Saulo, ela foi encontrada a cerca de um quilômetro distante do local onde estava o veículo. E o proprietário deu falta, tomou um prejuízo de R$ 200, mais um cartão de crédito, que já foi bloqueado, e aí agora a polícia vai fazer o trabalho de levantamentos. Aliás, já o fez, esse cidadão já foi identificado, é um velho conhecido de ocorrências policiais anteriores, na prática de furto, mas essa aí ele está inovando, é uma inovação na atividade criminosa dele. Ele já foi identificado, a polícia está à procura dele. Agora, o comando da polícia militar também pede às pessoas que não facilitem a vida do bandido, não deixem a isca. O que que tinha no veículo, nesse caso? A bolsa sobre o banco dianteiro, então, isso atrai atenção. Então, o que se pede, o comando da polícia militar pede que as pessoas também tenham cuidado. Ao parar um veículo, verifique se não está deixando nada à vista, assim como também andar pelas ruas com o celular. Ah, às vezes as mulheres têm aquele hábito de colocar o celular no bolso de trás. Então, tudo isso atrai atenção da mente em fratura. Então, a polícia está à procura desse cidadão, já foi identificado. E aí, Saulo, vem aquela questão. A polícia faz o trabalho dela. Quando achar esse cidadão, vai acontecer o quê? Aí vem a questão da lei também. Então, não é só cobrar da polícia, é também as pessoas cobrarem das autoridades um aperto, um arrocho nessa lei e também não facilitar a vida da mente em fratura. Saulo? A polícia, Fantoni, a gente tem certeza que a polícia faz a parte dela. A polícia militar, a polícia civil, outros órgãos de segurança. Mas, como você disse, a lei, às vezes, é um pouco frouxa em relação a esses casos. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. E um detalhe nesse caso aí, que não é bom nem deixar documento, o documento do carro dentro do veículo. É um carro, olha só, é um carro aparentemente mais caro, mais sofisticado. Chamou a atenção aí desse cidadão, que passou, quebrou o vidro, olha só, quebrou o vidro, viu a bolsa lá dentro e pegou. Não é bom... Três horas da tarde, né? Três horas da tarde, no bairro Manuel Pimenta, numa avenida movimentada do bairro Manuel Pimenta, em Teoflotone. Não é bom nem deixar documento do carro dentro do veículo, não deixar nada, celular, nenhuma coisa de valor para evitar ao máximo o prejuízo. Provavelmente, provavelmente, o dono desse carro aí tem seguro, ele vai acionar o seguro, fez o boletim de ocorrência e vai consertar esse estrago aí que esse cidadão causou a essa pessoa.